E aí galera, beleza? Como que cês tão? Sou os loucos da cabeça, cês tão de boa? Mais ou menos! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, só que, mano, hoje eu tô meio cabreiro. Por quê? Porque hoje galera, eu tive uma ideia muito louca. Sabe, há algum tempo eu andei pensando e teve um cara aqui no canal que era um hater que me xingava muito nos comentários, ele xingava minha família, ele falava mal dos meus vídeos, ele fazia muita coisa. E teve um dia que a namorada desse cara, tipo, acabou saindo junto comigo, sabe? E tipo, ficou meio que uma vingança, assim, contra ele. Só que depois disso, eu nunca mais tive contato com essa ex-namorada dele e nem com ele. E sabe galera, eu andei olhando assim o canal e tal, dando aquela forçada, e mano, eu nunca mais achei o cara comentando aqui nos meus vídeos, cê acredita? E tipo, um tempo atrás eu tinha achado as redes sociais desse hater. Foi através de lá que eu consegui o contato da ex-namorada dele, e eu acabei dando meu likezinho na foto dela lá, e ela pegou e veio e deu no que deu, né galera? Não vou nem entrar em maiores detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar sem monetização, né? Mas enfim, eu entrei de novo nas redes sociais dele, e eu fui ver que eu tinha um amigo em comum com ele. E eu peguei e pensei na seguinte coisa, eu falei, mano, quer saber? Esse cara, ele ficou xingando um monte nos vídeos. E tipo, o fato dele ter xingado no meu vídeo começou a virar modinha. Por quê? Porque como ele comentava algumas coisas assim, me tirando, me xingando, falando mal do canal, e outros haters acabavam dando like no comentário dele, até hoje tem comentário da galera, tipo, criticando, e cê vai ver, tem vários joinhas, sabe? Tipo, é igual aquela galera que fala, esse canal não tem mais motovlog, só que daí o vídeo é de motovlog, tá ligado? O cara tá comentando só pra ter like no comentário, isso mesmo. E aí, eu peguei e falei com esse colega meu, né, que não sei se é amigo próximo dele, ou se é colega também e tal, e falei, mano, passa o número desse cara pra mim, que eu vou pegar e vou zoar ele. Daí ele pegou e falou assim pra mim, Mike, cê é louco, cê vai fazer isso, mano, o cara já tá bravo, aí cê levou a mina dele lá pro motel lá, mas não sei o quê e tal. Pagô é louco, xingando. Isso aí, Mike, não vai dar certo, não faz isso, Mike, não liga pro cara pra zoar ele não. E eu falei, não, mano, relaxa, eu não vou zoar o cara muito, muito. Então hoje eu consegui o telefone desse hater, é o namorado de uma interesseira, ou ex-namorado de uma interesseira, não sei, cês comentam aí o que vocês acham que ele é. Como eu tô com o telefone dele, a gente vai passar um trote pra ele, isso mesmo, um trote. Então eu vou ligar pra ele, mano, e vou puxar um assunto assim, sabe, e vou pegar e vou zoar ele. Vamos ver se ele vai ficar muito bravo comigo. Ultimamente as coisas andam muito calma aqui no canal, né, vídeo pulando na piscina, vídeo com a minha amiga, é isso e aquilo. Vamos passar um trote pro corno, vamos zoar o corno hoje, é hoje, moleque. Então galera, vamos passar um trote pra esse cara, mano, ele vai ficar muito bravo. E lembrando, se você gostou, não esquece, mano, vamos deixar o like pra me trazer mais vídeos desse tipo. Eu posso trollar outras pessoas, então vamos bater uma meta aqui de 150 mil likes. 150 mil likes, carimbo o dedo no like, beleza? E lembrando também, quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, que é de graça. E tem vídeo todo dia, todo dia tem vídeo novo. E também, antes da gente começar essa ligação, quem quiser comprar uma camiseta dessa aqui, ó, do canal, ou uma blusa de moletom, você encontra no primeiro link da descrição. Tá enviando pra todo lugar do Brasil, dá pra você comprar tanto no cartão de crédito, quanto no boleto, e você pode até parcelar a sua compra. E tá chegando muito rápido, muito rápido mesmo, porque sou eu mesmo que vou lá no correio e entrega o seu encomenda. Então, mano, acessa o site e garante a sua camiseta ou a sua blusa, beleza? Bom, chega de enrolação e vamos ligar pra esse cara, vamos ver se ele vai ficar muito bravo comigo, sim ou claro. Bom, vamos começar a ligação aqui agora e, mano, que Deus nos abençoe nisso e que dê tudo certo. E que a gente não morra, né, mano? Vou ligar e vou colocar na viva voz e vocês vão ver a reação desse cara. Vamos ver se ele vai lembrar de quem sou eu também, né? Que tem essa também, né? Deixar o celular aqui na bateria na... Ó, tá chamando. Não esquece, se inscreve e deixa um like no vídeo, mano. É muito importante isso, sério mesmo. Sério mesmo, só faz isso, beleza? Chamando, mano. Alô? Alô? Alô, quem que é? Oi? Oi? Não dá... Tô conseguindo falar não, mano. Tô... Tô no trânsito aqui. Quem que é? Você, Gustavo? Não, Gustavo? Quem que é, mano? Tá falando? Quem que é, Gustavo? Ô, Gustavo, é você, velho? Não. Gustavo é o cara que pega lá a sua mina, não é? Que mina, mano? Passaram esse número... Quem que tá falando? Passaram esse telefone aqui pra mim e falaram que era de um corno. Que corno, mano? Você tá tirando? Quem que tá falando o bagulho aí? É, falaram pra mim que esse telefone aqui era de um cara que toma chifre da mulher, sabe? Que caro? Quem que tá falando, mano? Pô, mano, é seu sócio. Que sócio, p***, mano? Quem tá falando aí no bagulho, tio? Vai. Tô ficando com raiva já, mano. Seu sócio, pô. Que sócio? Sócio, p***. Quem tá falando, mano? Você tá louco? Vem xingar uns anos de corno assim? É seu sócio. Não, não tô te chamando de corno, né? Falei, mano, é que me falaram que esse telefone aqui era de um cara que perdeu a namorada. É você mesmo? Caralho, quem que falou essa p*** aqui? Quem tá falando, mano? Quem tá falando? Não, não quero saber quem tá falando. É seu sócio. Sócio, p***, mano. Sócio, quem que tá falando, mano? Pô, mano, me passaram esse telefone aqui e falaram pra me ligar. Ele falou, ó, mano, liga lá pro cara que ele tá triste, sabe? A mulher chifrou ele, montou na moto dos caras. Porque o cara tinha uma horlet e a horlet não deu conta. Parece que uma XJ levou, diz a lenda. Ô, seu filha chifrou ele, você tá falando aí, né? Quem? Seu sócio? Vá, ô, mais. Sócio, eu c***. Você ainda tem coragem de vir ligar aqui, eu sou... Ô, louco, tio. Você tá bravo comigo ainda? Eu tô bravo com a nossa, você vai ver, mano. Você ainda tem coragem de me ligar, você tá... O que que você vai fazer? Você vai comentar no vídeo lá? É, é fake. É fake, mas você viu sua namorada indo lá, né? Na banheirinha, né? Sua ex-namorada, né? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai comentar no meu vídeo que é tudo armado? Vai falar mal de mim? Comenta mais, eu tava falando isso, eu tava procurando seus comentários. Lá eu não tô achando, mas o que que tá acontecendo, produção? O que que aconteceu? Ah, sai daí, você é meu sócio. Ué, você vai lá arrumar a moto? Você vai ter que dar um trapo, né? Porque senão a Jorge não vai pegar a xj na neblina, né? Você só vai ver o vestidinho voando. Ué? Olha, não fala mal da minha mãe, não, mulherzinha. Ô, mocinha. Rapaz, você fala, bicho. Ah, agora eu sei porque... Agora eu sei porque você comentava tanto nos vídeos. Você fala pra caramba, hein, mano. É, fala pra caramba. Você vai ver a hora que eu pegar o cê, maluco. Eu sei por onde que você anda, seu cuzão. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser espalhar essa porra do seu nome. Você tá f***, você tá f***, você tá f***. Eu sei onde que você anda, pô. Ai, vai passar meu número. Nossa, não, você tá f***. Eu vou pegar o cê, brota aí, maluco. Tá bravo por quê? Tá bravo por quê? Esse machão que você paga aí nos vídeos, então? Eu não pago de machão, não. Se eu fosse o seu, eu ficava nos seus vídeos em fake. Se você quer o pago em real, você tá f*** agora, maluco. Ah, é? Eu tô pegado com quem você mexeu. Você acha que eu sou esse f*** fake aí, seu ou sou trouxa? Ah, mas se é fake, por que a sua ex foi pro motel comigo? Haterzinho. É, seu haterzinho. Parece que o jogo virou, né? Você falava mal de mim. E na hora que viu o vídeo, né, ladrão? Ficou em choque, né? Ligou pro Batman. Você xinga também, mano. Pelo amor de Deus, sua mãe te deu educação, não? Por que que ficou abafado a ligação? Você colocou o celular na bunda? Eu não sou da rua, tu tá? Eu não sou do serviço, eu não sou do celular. Eu não sou do serviço, eu não sou do celular. Pô, mas fala aí, mas fala aí pra nós aí. Pera, 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 mano. Você fala demais, tio. Fala muito, mano. Aí, você vai ver se eu vou falar, seu... Pô, me responde só uma coisa. Você não vai me responder uma coisa? Responde que... O que você quer, seu vacilão? Com quantos caras você já dividiu ali? Tá tomando... Ah, irmã, como Twitter, irmã. Ah, pra ficar bravo? Tá bufando? Colocou o celular no bumbum e tá aí bravinho? Eu quero ver você na minha frente. Vamos ver se é esse machão, meu. Eu não quero ver você... Ah, demorou? Demorou, você não demorou. Comentar atrás do vídeo é fácil, né? Ah... Ah... Se eu fosse você, sabe o que eu fazia? Eu entrava lá naquele vídeo lá que... Que você me desafiou, né? Ficou falando que era armado. Ficou falando mal isso e aquilo. E daí eu te mostrei a prova viva. Você pega e vai lá e lê os comentários lá. Não tem mais seu não, mas tem da molecada lá. Os caras adorou te conhecer. Quer dizer, os caras adorou conhecer isso aí, né? Ah... Ah, vai xingar os inscritos? Eu quero ver se é homem, tio. Vem falar aqui na minha frente. Não fica falando por telefone. Mulherzinha, mulherzinha, mulherzinha. Vou quebrar o C. Mulherzinha, mulherzinha. Ô, mano. É sério, na sua rua não deve ter nem luz, né? Seu chifre deve arrebentar todos os fios. Eu vou quebrar o C, mano. Não aparece na minha frente. Eu sei por onde você anda, eu já falei. Ah, você sabe nada, rapaz. Então demorou então, filho. Demorou para você então. Então você acha que não é fado? Mas só quebrar o C, maluco. Ah, vai ficar... Ui, tá bravinha, tá bravinha. Bravinha o C, maluco. Então tá, então. O que você mexe, seu trouxa? Ó, eu só queria mandar um salve para você, tá? O sócio da sociedade. Mandar um salve na sua cara. Quebrar o C, maluco. Ah, eu quero ver, vamos ver então, maluco. Ah, blá, 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 blá. Você quer me encontrar? Vai, marca aí. Ela vai encontrar um cara fake, nem eu sei. Eu posso encontrar a sua ex lá. Mas também pensando bem, né? Ela eu quero. Ela fedia o suvaco, mano. Como que você aguentou aquilo? Agora você vai xingar a mina? Só porque ela te chifrou. Ui, agora você é o machão. Você é o comedor, então. Ah, filho, você é muito feio para mim, mano. Tentar TJ, né, safado? Eu não, você deve estar parado no mesmo lugar. Você vai lá na oficina? Eu vou mandar os caras enfiar a chave de fenda em você. Vamos ver se os caras aguentam a dama, então. Uh, ele está armado. Ele está armado. Você está achando que eu sou... Eu quero ver então, mano. Demorou para o sério. Não, mas eu só liguei mesmo para você lembrar que eu existo. Porque na hora de comentar lá nos vídeos é gostoso, né? Ih, desligou, Bruno. Ué, por quê? Desligou mesmo. Ficou bravão, ó. Mano do céu, cara. Mano, ele está muito bravo. Caramba, ele ficou muito bravo. Eu não sei se eu peguei pesado, galera, na zoeira com ele. Mas, mano, na hora que ele reconheceu que era eu, ele ficou muito bravo. Mike, o dia que esse cara pegar o C, mano, não vai sobrar nada do C, velho. Galera, o que vocês acham do trote? Vocês acham que ficou legal? Vocês acham que eu não devia ter feito isso? Não sei. Vocês sabem, eu estou precisando de um pouco de ação na minha vida. É legal você zoar um cara desse. Por quê? Porque ele fica criando revolta em muita gente, sabe? Ele fica afirmando coisas que ele não sabe, coisas que ele não tem como afirmar. Que nem, ele estava falando mal dos vídeos e tal, falando mal do meu conteúdo, falando que o vídeo era armado. Mas, no final, ele viu que a namorada dele, mano, montou na xijota. Então, eu provei para esse cara que não tem nada falso aqui não. Aqui é tudo verdade, meu amigo. Aqui é tudo a realidade. E se você estiver assistindo esse videozinho aí, é Rolimã, como tu e tu irmã. Bom, vamos encerrando por aqui então, né? Se você gostou, não esquece, deixa o like. Se você quiser que eu passe um trote para esse corno de novo. Opa, mano, não pode te marcar de corno, né? Ele leva solteiro agora, né? Ele está solteiro agora. Se você quiser que eu passe um trote novamente para o hater, o ex-namorado do interesseiro, aí sei lá como vocês chamam esse louco da cabeça aí, mano. Esse cara é doido, mano. Doido, doido, doido. Deixa o like no vídeo e se inscreve. E também lembrando, quem quiser me ajudar comprando uma camiseta do canal, vai no primeiro link da descrição que está lá vendendo e envia para todo lugar do Brasil, beleza? Então, bom, vamos encerrando esse video por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e até a próxima. E é nóis, valeu, fui! E é nóis, valeu, fui!